E eventos diversificados prometem movimentar o cenário esportivo em Paracatu. Vamos aos detalhes na Agenda do Esporte Paracatuense. Olá, bom dia! E o que acontece no mundo do esporte em Paracatu? Você se informa aqui na nossa Agenda Esportiva, que está, por sinal, recheada de muita adrenalina, emoção e manobras radicais. Isso inicia neste sábado, a partir das 2 da tarde, no CT do Joaquim BR 040, em frente a Quirroce, a primeira Copa de Motocross de Paracatu. Já no domingo, a grande final com premiações que acontecem a partir das 10 da manhã. Ah, falando ainda do domingo, a partir das 7 da manhã, acontece também o que promete ser uma das maiores corridas do estado de Minas Gerais. A segunda corrida de Santo Antônio, com largada na porta da antiga Prefeitura de Paracatu. O evento contará com competidores de alto nível e premiação de 10 mil reais. O fim de semana? Ah, bem, o fim de semana da sua família está garantido junto à sua turma e vá se divertir. Por hoje é só. Voltamos na segunda-feira com mais informações sobre o mundo dos esportes. Até lá e um bom final de semana! E até a próxima! E aí